A Comissão de Agricultura debateu o projeto de lei que modifica um artigo do Código Estadual do Meio Ambiente para conceder aos municípios autonomia condicionada para exercer o licenciamento ambiental. A permissão é válida para supressão e manejo de vegetação. A relatora da proposta, a deputada Marlene Fengler, fez seu relatório pela aprovação e o texto foi admitido pelo colegiado. A matéria é, sim, oportuna e conveniente ao interesse público, visto que a proposição em estudo pretende, ao permitir aos municípios autonomia condicionada, estabelecer maior segurança jurídica ao licenciamento ambiental quanto à supressão e ao manejo da vegetação de florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelos entes municipais. Outra proposta discutida pelos parlamentares também modifica o Código Estadual do Meio Ambiente. De autoria do deputado Coronel Mocelin, o projeto autoriza, excepcionalmente, a remoção de vegetação de locais atingidos por fenômenos climáticos no Estado. Nós tivemos algumas ocorrências de grande vulto, de quedas de árvores, onde houve a necessidade de licenças para poder remover uma árvore que já estava em queda, já estava caída e para utilização. Aí o próprio governador, para um evento específico, ele fez um decreto autorizando. Mas os próximos eventos, para que não haja essa burocracia, a gente fez esse projeto de lei e eu peço a voto favorável dos novos colegas. O relator da proposta, deputado Volney Weber, apresentou seu relatório pela aprovação e foi seguido pelos demais. Constato que a matéria no que toca os campos temáticos ou áreas de atividade desta Comissão de Agricultura e Política Rural revela-se oportuna e de interesse público, vez que o objetivo é promover acertadamente medida justa e capaz de fomentar o desenvolvimento da propriedade em todas as suas potencialidades. Abertura 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 Abertura